Eu vou pegar, eu vou pegar. Peguei, peguei. Alô, é a casa de suicida, mal também. Epa, caiu um negócio dele. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Nicole, eu vou pegar. Pode, tarantinha. Eu vou te pegar, pode, tarantinha. Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Já a casa de suicida. É da sua mãe. 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 É da sua mãe.